Ministro Hermenegilo Pereira representa o Governo Timor-Leste. Participa em Encontro African-Caribbean Pacific com o líder Sira e a Ilha Pacífica Balorondahuluk e a Ilha Kuk. Azil Pereira acompanha a Rússia Embaixadora Timor-Leste e a Nova Zelândia, Felicidade Guterres. Participa em Encontro ACP com o líder Sira e a Ilha Pacífica Balorondahuluk e a Ilha Kuk. O Fórum Badala-Limano-Lorixinroa e a Tinane, Timor-Leste, a Nova Zelândia participa com o Estatuto Observador Especial. Encontro Badahuluk discute com a África-Caribbean Pacific, ACP, e a Timor-Leste é membro deste Tínan Rígido Rússia. Nós coelhamos com o assunto global, vale o mudança climática. Afonso Romulo, ministro Azil Pereira, explica a Conabá, vantagem Timor-Leste e a membro ACP no sistema cooperação nebedia-ramuto com a União Europeia na Ilha Pacífica. Nessa vantagem, eu vou tirar a Bahia, porque, por um lado, tem uma relação com a cooperação bilateral com a União Europeia, independentemente da ACP ou Pacific Islands Forum. mas eu vou tirar essa vantagem da rua para retornar benefícios do sistema cooperação. e também, agora, tem uma mudança para o assunto boa do Fórum do Pacific Islands Forum. O que é o único que é o Ciclaculia Baracê para o assunto do Fórum do Pórum do Sul do Sul do Sul? O que é o tema do Fórum do Sul do Sul? E aí tem cinco anos, e submetemos-nos-a-Pook Islands, a discussão com a Deep Sea Explorations Minerales. Nós estamos com a preocupação ainda. Ministro, Presidente e Conselho e Ministro Nemos acrescentam o objetivo que se encontram nemos para preparar a Conference of the Parties COP 28 em B.C. Halau e Dubai entre fulano de novembro e dezembro. Ministro, Presidente e Conselho e Ministro, Presidente e Conselho e Ministro Nemos discutir COP 28. COP 28 não é que se estabelecer a global stocktech. A global stocktech não é que se tornou a lima e tenta tetua. As coisas não são de acordo com o París-Agríade. A avançar do Nicalã, a avançar também. E as recomendações que se tornou a lima e a lima e a lima. A gente não falou que antes de Timor-Leste, Tamauluk e ACP, não der membro e ACP reunião em México. E a gente teve uma conferência ACP que a gente fez reafirma. Não havia conversado com a Timor-Leste, que admitiu pacífico for um líder, PIF, o Estatuto Observador Especial. Hoje a gente teve uma reunião que hoje Timor-Leste não participa em um fórum Ila-Pacífico, que foi a Nova Zelândia. Fizi, Vanuatu, Samoa, Nieuwe, Salomon Islands, Marcell Island, Palau, Austrália, no Tonga, todo tempo Covid-19 e retina-nricho-nrua-ronolu. Húsi Ila-Cook, Hau Zeri Madeira, RTL. Oi, telespectadores, a ter uma informação atual e não factuais. Que tal, se inscreva. Não deixe um botão de notificação ou de um comentário. Não deixe um comentário.